Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal novamente. O vídeo de hoje bem bacana, 3 ferramentas secretas que você precisa conhecer e vai te ajudar muito na produtividade no seu dia a dia para o seu trabalho. Depois da vinheta vou mostrar e vou falar um pouquinho mais sobre, vamos lá. Produtividade para o seu trabalho é tudo, né? Tempo é dinheiro e a gente não pode perder tempo. Então, por que não mostrar para você 3 sites aí que são uma oportunidade para você aumentar a sua produtividade no seu trabalho, rendendo mais com isso, rendendo mais com a produtividade, você rende tudo e acaba ganhando muito mais com isso, tempo e tudo mais. Bom, pessoal, sem enrolação, vamos lá, vamos falar sobre essas 3 ferramentas secretas aí que não é todo mundo que divulga, mas aqui nesse vídeo vou mostrar para você e depois escolha aí, escolha depois o seu melhor aí e comece a usar hoje mesmo para aumentar, claro, a sua produtividade. Vamos lá para a tela. Muito bem, pessoal, para isso você vem aqui no Google e digita panzoide, editor de vídeo, tá? Não é esse primeiro, mas sim esse segundo link aqui que você deve clicar. clicar aqui e olha aí, abriu já aqui uma plataforma, é um site de edição de vídeo, tá? Então aqui tem muita coisa bacana para você utilizar gratuitamente aí, experimente usar aqui, ó, textos. Pessoal, esse aqui é um editor de vídeo, então, onde você pode estar colocando aqui, ó, ele vem em inglês, tá? Aqui você pode puxar algum arquivo da tua pasta, algum vídeo, bom, o exemplo aqui é só mostrar para vocês aqui essas 3 dicas aqui, tá? O primeiro é um editor de vídeo, onde você pode pegar aqui, tem várias coisas, ó, você clica aqui, ele vai abrir muitos exemplos aqui para você, para você escolher alguma coisa, depois só arrastar aqui para timeline, para ele abrir e você começa as edições aqui, tem tudo aqui, ó, para você, ó, sequência, aqui tudo mais, tá? Olha aqui, ó, se tiver, por exemplo, aqui, ó, tá, tá tudo em português, pessoal, só clicar aqui, ó, se tiver em inglês para vocês, cliquem em traduzir para português, tá ok? Primeiro aqui, então, como eu quis mostrar para vocês, é primeiro um editor de vídeo, tá ok? Então, primeiro editor de vídeo, Paisonde, vai anotando aí, acessa o site paisonde.com, aqui, ó, para você verificar esse editor de vídeo aqui, vamos lá para o segundo agora. Segunda ferramenta, então, pessoal, é esta aqui, ó, coloca aí no Google, TopShare, esse primeiro link aqui, ó, topshare.com, coloca aqui, clica aí, ó, e vai abrir para vocês aqui, ó, para você conseguir compartilhar arquivos, pessoal, compartilhar arquivos sem limite de tamanho, olha aí que legal, você pode compartilhar com seguro de privacidade, aqui, a velocidade de relâmpago, tudo mais como diz aqui, ó, tá? Simplesmente, você clica aqui para adicionar um arquivo, coloca ali, por exemplo, isso aí, olha aí, pessoal, e aí ele gera um QR Code para você compartilhar com as pessoas, um link aqui, que você pode copiar esse link aqui para enviar, ou já pode clicar nas redes sociais, por e-mail, redes sociais, que você deseja compartilhar o arquivo que você colocou aqui. Lembrando, sem limite para você adicionar, tá? Tem tudo explicadinho aqui também, sem limite de tamanho de arquivo, olha aí que bacana, você precisa enviar algum arquivo para algum colega aí, com arquivos grandes aí que não está conseguindo, então, utiliza agora aí essa ferramenta muito boa e bacana que vem para até ajudar aí, tá? Segunda ferramenta aqui, secreta, então, Top of Shire, tá? E vamos lá para a terceira, então. Terceira ferramenta para vocês, então, coloca aí o Mock Magic, tá? É uma ferramenta aqui, esse link aqui, o primeiro link, clica nele aí, ó. E é uma ferramenta que você pode criar mockups para celulares, computador, tablet e tudo mais. Olha aí que bacana. Aqui embaixo já tem alguns exemplos, eu vou deixar em português aqui já para nós entender legal. Olha aí, olha, já quem aqui tem tudo como funciona, se você tiver alguma dúvida aí depois do vídeo, tá? Para você acessar aí, bem legal. Olha aí, cria a Marquette agora, então. Então, vamos clicar aqui, ó, só para nós ter um modelo aqui, ver como é que ele funciona. Aqui tem o celular, que é o, você pode estar utilizando, vendo qual que é o seu, se você quiser, ó. Eu vou estar escolhendo algum outro aqui, vamos ver aqui. Uma para a TV. Nós suponhamos que seja o Galaxy aqui, ó. Vou pegar aqui o Galaxy, tá? E aqui, eu vou baixar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, importar uma imagem. Vou pegar uma imagem aqui, por exemplo, isso aqui, ó. Como exemplo. E eu vou colocar aqui. Pessoal, vocês viram que, de repente, não ficou legal, não apareceu tudo dentro aqui, né? Então, a gente tem a opção também de recortar e colocar aqui. Por exemplo, se eu quisesse pegar a imagem aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Aqui, ó. Se eu quisesse colocar só a minha, entre a minha foto, eu posso colocar aqui em aplicar. E beleza. Claro que daí vocês também vão configurar e vão colocar exatamente o que vocês querem colocar aqui dentro. Olha aí. Vamos ver aqui agora. Beleza. Ficou aí, ó. Retorno. Fecha. Você pode ter a opção de baixar o mockup. Você pode baixar o mockup e ver ele aqui. Pode ver ele deitado também. Tá? Bem, bem legal. Olha só. Fica bem legal. Tá? Você, claro que a gente configurou ele assim, né? Então, lembrando, você pode vir aqui. Não é puxar para o lado, tá? Você tem que colocar assim, ó. Ajusta como desejar e pronto. Tá? Pode clicar em baixar o mockup. Baixando aqui, ó. Pode ir. Vamos fechar ele aqui, ó. Então, pessoal. Conforme vocês conseguiram ver aí, são três ferramentas bem bacanas. Comenta na descrição do vídeo qual delas você mais gostou. Qual delas você vai testar aí também, tá? Espero que você tenha gostado da dica aí. Três ferramentinhas que podem te ajudar no seu dia a dia aí. E o melhor, gratuito. Acessa já aí essas ferramentas. Conheça elas aí, tá? Então, fico por aqui, pessoal. Logo mais, tragam outras dicas, informativos, marketing digital, redes sociais. Tudo por aqui, pessoal. E renda extra. Próximo vídeo vem renda extra. A gente vai trazer aí, tá? Aquele abraço. Até depois. Não esquece de se inscrever no canal e também deixar aquele like. Até depois. Grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.